Boa tarde aí, galerinha do YouTube, do Facebook e do Instagram que segue a gente, a nossa página aí que sempre vive nos dando uma força, beleza? A equipe agora, a família por aí de Barracá está acampada aqui em Paúba, Camping do Mazinho. É, e vamos mostrar pra vocês agora mais um pouco dessa estrutura aí, esse camping, pra você também tá podendo vir aqui, tá bom? Roda a vinheta aí, vem com a gente. Bom, estamos chegando aqui, ó, aqui é a entrada do camping, Camping do Mazinho, fica localizado aí na praia Paúba, São Sebastião, tá ok? É, é camping aí, é pé na areia, tá ok? Aqui onde estão as barracas aí é a área de acampamento, tem um pedaço aí que é gramado, né? O camping é pequeno, mas é aconchegante, cabe bastante, tá ok? Essa aqui é a área de camping, aqui tem um quiosque aí onde vende porções, salgados, cerveja, refrigerante, caipirinha, batidas, açaí, tem café da manhã também, o pessoal tá ok? Tem gelo, muito importante também, né? Agora é domingão, o pessoal tá se arrumando pra ir embora aí, tava lotado de sexta pro sábado e do sábado pro domingo também, ok? Vou mostrar a área dos banheiros aqui, vou mostrar um banheiro masculino aí pra vocês, tá bom? Tem chuveiro quente, tá ok? É simples, mas tá sempre limpo, né? Tem onde pendura as roupas aí Aqui é a área do sanitário, tá ok? A área do sanitário aí pra vocês aí, tá escovando os dentes, né? Fazendo as necessidades aí Tem dois chuveiros masculinos, dois femininos, dois sanitários masculinos e dois sanitários femininos também Aqui é a parte do fundo Vou mostrar pra vocês aí aqui a pia comunitária aqui Tem um tanque pra lavar roupa Tem uma pia grande aqui, comunitária Pra tá limpando as coisas de cozinha aí Tem duas duchas do lado de fora aí pro pessoal Tá ok? Vou mostrar pra vocês a área Que nós estamos acampados lá agora Tá ok? E depois eu vou mostrar a praia pra vocês Tá bom? Continua com a gente aí Bom, aqui é onde a gente tá acampado, né? Nossa barraca Tem um quiosquinho aqui na frente da praia aqui Tem um... Uma duchinha aqui, pessoal Quando sai da água, do mar e quiser tirar o sal Consegue tirar o sal aí Ok? Domingão, último dia de camping aí Arrumando as coisas pra ir embora Bom, aí é a praia de Ipaúba, né? Vocês podem ver aí domingão De sol, abençoado Bem gostoso O pessoal curtindo a praia aí Bom, tá cheia a praia hoje Ontem tava mais cheio, né? Sabadão Hoje, pessoal, muita gente foi embora mais cedo Aí Tá vendo? Aqui onde nós estamos acampados, ó Pediução Pessoal aí da família por aí de barraca aí Todo mundo acampado Pé na areia LN Vem, LN Daqui a pouco nós estamos indo embora, ó Diegão, aí, ó Pediução aí no churrasco Finalizar com churrasco 100% aí A praia aqui também tem um... Tem um quiosque aqui, ó Na frente do camping Quiosque do Mazinho também, tá? Pessoal que estiver vindo pra praia aí E quiser Só curtir a praia Paga 10 reais aí Senta no... Senta ali nos guarda-sol do quiosque Ali do Mazinho ali Tem uma ducha aqui, ó O pessoal pode estar usando também E o sanitário, tá? Tudo incluso aí por 10 reais Aí o pessoal quiser Tá curtindo aí a... A praia na frente do... Do camping do Mazinho aí, tá bom? É isso aí, pessoal É... Vou estar mostrando pra vocês a estrutura nossa Como é que tava aí antes do... Antes de nós começar a desmontar, tá bom? Esse vídeo não foi gravado antes Porque nós tava curtindo bastante a praia aí Tava... Tempo de sol muito gostoso Mas... É isso aí Continua com a gente aí, tá bom? Vamos mostrar mais novidades pra vocês Não esqueça de seguir nós no canal lá do YouTube, tá bom? Ativar o sininho lá pra receber novos vídeos aí Que nós estiver fazendo pra vocês, tá ok? Não esqueça de dar uma curtida também Pra ajudar nós nesse vídeo, tá? Curta a gente bastante aí Segue a gente no YouTube lá No Facebook, no Instagram E até mais, pessoal Tamo junto E até mais, pessoal E até mais, pessoal Tchau Tchau You made me happy for a while I remember a little time